Ai meu Deus, eu não posso ter filhos, alguém poderia me ajudar, eu tinha o sonho de ser mamãe Aquela batata doce toda roxa, parece o meu filho, eu poderia ter um filho com uma batata doce Peco Mutano poderia aparecer pra me ajudar, deixa o like galera, pra Ravena ter um bebê, tá bom? Ai ai, como é legal ser um Mutano, eu tava ali, eu virei um gato e eu estava brincando com a galera por ali Pessoal, hoje eu sou um Mutano aqui no GTA V, então se você gosta de jovens titãs já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal E hoje o Mutano está um pouco triste pessoal, eu estou muito chateado porque eu queria muito uma namorada Mas eu não conheço nenhuma garota boa o suficiente pra mim, porque eu sou muito forte e muito poderoso Eu sou o Mutano, a besta dos jovens titãs A Estelar, que é a mais gata, não me dá bola A Ravena é super gótica e eu acho que ela não faz muito o meu tipo e ela não deve me querer Apesar de eu amá-la Tá, eu acho que eu já sei o que eu posso fazer Ei tiozão, sai desse Tesla Cybertruck com vidro Uou, que isso? Uau, que loucura O Caio tiozão quer bater em mim? Quer bater em mim mesmo tiozão Tá maluco? Toma, toma aqui meu irmão Toma aqui ó É, é Toma Eita preula, é isso aí mesmo Sai da frente aí moço, eu sou o Mutano Galera, o Mutano parece que está muito agressivo, vocês não acham? Mas hoje ele vai adotar um bebezinho e vai ter um filho super legal aqui no GTA V Então vocês tem que acompanhar essa aventura até o final Ai ai, beleza Eu acho que deve ter alguma gatinha nessa fábrica de pastas de dentes Exatamente, aqui é uma fábrica de pastas de dentes e costuma ter várias gatinhas por aqui Deixa eu estacionar bem aqui Olha, tem uns trabalhadores aqui Fala aí galera, beleza? Vocês viram algumas meninas bonitas por aí pro Mutano namorar, alguma coisa assim? Ah, sai daqui moleque, com esse colãozinho todo apertadinho Que isso, seus preconceituosos de merda Toma aqui ó Toma meu irmão, tá ficando maluco cara Vai falar do meu colão? É o meu uniforme de super herói? Vocês estão menosprezando o meu uniforme mesmo? Tá maluco rapá? Será que alguém vai chegar aqui pra impedir essa briga? Não, toma aqui Ninguém vai chegar aqui não, otário Toma aqui ó Toma Toma aqui meu irmão Já acabou a briga já Toma aqui otário Nossa 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 Ravena? Não, o Faustão É claro que é Ravena Ravena, como você está Ravena? Você está muito... Vai querer brigar? Vai querer brigar? Você está muito linda Ravena Tá linda? É Eu vi com o meu diamante que estava me chamando de Gótica Mas eu colo assim Seu colo é muito bonito, viu? Cadê quem está tirando? Galera, ferrou A Ravena ouviu a gente chamando ela de Gótica E ela parece que está bem agressiva Ravena, você não pode bater Aí E você não pode me bater Vou falar ali Ali Ravena dá pena Entra aí Entra aí Tá, olha só Ravena Eu queria te convidar para uma coisa que eu acho que eu nunca convidei nenhuma garota Ih, sai fora, hein? Sou casada Um encontro Você quer fazer... O quê? Você é casada? Ah, eu falei isso só para ver sua reação Como foi de espanto Eu quero que você me leve para um encontro romântico Ai, que beleza Galera, parece que o Mutano está se dando bem com a Ravena E será que eles vão conseguir adotar um bebê? Ah, Ravena O meu sonho sempre foi ter um filho também E o seu? Oh, oh Aqui, ó O meu sonho também sempre foi ter um filho mostrando esse dedo, seu otário Meu Deus Tem uma arma Tem uma arma Não, não Por favor, não me machuca Não me machuca Ah Ah, Ravena é uma luta Ah 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 Meu Deus Ah Eu fui sequestrado Ah, Ravena Para ver se a gente vai encontrar algum bebê Ah Cadê, Ravena? É melhor me fugir daquela maluca Ela está com uma arma Ela mirou uma arma na minha cabeça Alguém me ajuda A Ravena está maluca Ela quer me matar Ela quer me comer vivo Ai, que nojo Ai, caramba Hã Ela está ali, ela está ali Sim Ah 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 Não Ravena, não vou fazer isso Olha aqui, Moteirinho Ah 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 Nossa Ah 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 Oi Você consegue se transformar em qualquer coisa, né? Em qualquer animal, Ravena Ah Meu Deus Inclusive na sua mãe Ah 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 Fiquei triste Eu queria te encontrar Mas você é um grosso Ai, não, Ravena, Ravena Galera, o Uta não faz tudo errado Ele foi o mal grosso com a Ravena Só porque ela apontou uma arma pra ele Ah 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 Ravena, Ravena, me desculpe, Ravena, meu docinho Você estava certa em apontar aquela arma pra minha cabeça Isso é normal, todas as mulheres fazem isso com os homens hoje em dia É, eu fiz isso porque eu estava no meu pior momento Não sei, meu amor Me dá um abraço aqui, dá Fica tranquila A gente senta aqui Droga, você sentou logo quando eu te dar um abraço, meu amorzinho Deixa eu te dar um abraço por aqui Isso aqui Pronto Pronto Pronto, tô feliz Oh, Ravena, Ravena Agora é o seguinte Eu estava querendo muito adotar um bebezinho mutano, sabe Um mutaninho pequenininho pra gente O que você acha? Essa aqui é a casa de adoção da cidade Peraí, deixa eu olhar bem Deixa eu olhar bem Mutaninho Ixi, vai ser muito feio Galera, mas essa Ravena é cruel Ela chamou gente de feio Oh, Ravena, eu sou o mutano do Fortnite Você me acha feio, eu não sei Quem que você vai achar bonito Olha pra mim como eu sou sarado Deixa eu limpar meus olhos Eu acho que é meus olhos que estão sujos Peraí Que isso? Aí, deixa eu ver Ai, que gato Nossa, nosso filho vai ser o mais lindo do mundo Eu vou chamar ele de Brad Pitt Beleza Então bora entrar ali dentro E ver se a gente vai encontrar o bebê mutano O nome gostoso Vamos lá, Ravena Vamos entrar aqui Já derrotamos o vilão da porta E agora a gente tem que procurar o mutano Vamos ter que procurar o mutano Onde é que será que ele tá, meu amorzinho? Ele é lindo Tá aqui, ó Muito bonito Ixi, é a prova de pancada também Uou, que legal Galera, olha que fofo esse mutano Ele é um mutano do Jovens Titãs em Ação Pra quem gosta de assistir aí os desenhos Sabe que ele é do Jovens Titãs em Ação E ele aqui no GTA V É um bebezinho mutano Que legal, Ravena Você gostou dele? Quer seguir a mamãe? Quer seguir a mamãe? Porque eu vou ter que arrumar esse cabelo Porque tá bem bagunçado Parece seu pai Papai Mamãe Quero brincar Quero brincar Ai, mamãe Mamãe, não me bate não, mamãe Olha só, velho Respeita sua mãe, ouviu? Toma aqui Ah, mamãe Pronto, vem cá Vamos ver Vem, vem, vem Vem, segue a gente Vem, vem, filhinho Vem, segue a mamãe Brad Pitt É Brad Pitt o nome dele, amor? É Brad Pitt Vem, Brad Brad, vem cá, Brad Brad, se você fosse um pão eu te comia Aqui na minha cidade tem um restaurante Um negócio chamado Brad Fruit É tipo um restaurante Um restaurante, não Uma loja, um supermercadinho Bom pra caramba Brad Fruit Ai, que legal Aí, ó Lá que vende batata doce Ai, que perfume cai É, olha Olha, o Mutaninho Ele tá realmente seguindo a gente Ele realmente virou o nosso filho, Ravena Eu sempre quis ter um filho pra cuidar dele Vamos ver quem que ele gosta mais? Como que a gente vai ver isso? Cada um corre pra um lado Eu vou correr pra cá E você pro outro E ele vai correr atrás de quem ele gosta mais Isso, aham Então tá, então vamos lá Eu vou correr pra lá Vem, filhinho Vem, filhão Vem, filhão Mamãe, aqui tem o diamante, né? Galera, parece que ele prefere a mãe Mas eu sou o Mutano Eu sou igual a ele Mas que ingrato Ai, que bebê ingrato Eu vou estabacar com ele Ah, mamãe É de plefilho Mamãe, de plefilho Ah, é plefilho? Então toma aqui, seu ingrato Desgranhento Vai bater no meu filho Vai bater no meu filho Eu quero infértil Eu não consigo acertar essa peste desse moleque Toma um chute aqui Aí, ó Para de bater Para de bater Para, velha Volta aqui, moleque Volta aqui Toma aqui, moleque Tá sendo o que? Tem que ter educação Respeito pelo seu pai Ai, ai, ai Toma, toma, seu grosso Ai, ai Fora, Bolsonaro Nossa senhora, mano Que? Eu matei o bebê Por que matou ele? Não, ele tá dormindo, amor Ele tá dormindo Vou cuidar dele Pronto Eu acho que tem que dar um tiro de sinalizador nele, amor Para a gente ver se ele vai Vai alterizar os ferimentos Pronto, levantou Oxi Nossa, ele tem poderes igual ao papai Legal Cara, eu adorei Adotar esse filho, Ravenna E agora nós podemos nos casar E nos tornarmos felizes Para sempre Eba Gostei, avião Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se vocês curtiram, vai deixando o seu like Se inscreve E até a próxima aventura Valeu, falou E fui É, é, muita várzea É, muita gasta É, bode, a várzea Pronto, gastação Filho, agora come O nariz do seu pai Vai lá, vai lá Não tô vendo, não tô vendo o filho, Ravenna Não tô vendo o filho que tá bugado pra mim aqui no jogo Ai, eita, Piu Olha lá Sumiu o nosso filho Não Ele sumiu Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, achei, achei Achei o filho Tive uma ideia O que? Não Ela matou o meu filho, mulher maluca